Teve um famosíssimo, síssimo, 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 síssimo. Sério? Mas pegou as duas? Mais do mundo, as duas. Pegou as duas? Ronaldinho Gaúcho, que gosta da putaria. Ele gosta. Ronaldinho Gaúcho. O Gaúcho gosta. Neymar. Neymar é foda. Neymar é foda, meu irmão. É importante. O garoto é bom, meu irmão. Ela falou que foi pra Paris. Foi pra Paris. Porra. Será que ela era amiga daquela garota que foi lá pra Paris pro Neymar? Foi pra Paris. Entendeu? Vai juntando as coisas. Vai juntando. Tu pegaria, tu cobraria do Neymar se você fosse dar pra ele? Não. Fala, então fala. Não cobraria do Neymar. Neymar, eu não te cobraria. Aí, Neymar. Olha aí, gente. Eu daria de graça. Ainda tem um contrato, né? Ainda tem um contrato. Eu assino um contrato também. Pra não dar merda, Neymar, entendeu? Já tem um contrato. Convite as advogatas. Outra pessoa que você daria... A gente faz tudo juntas, tá? Outra pessoa que você daria de graça. Fala no microfone. Eu vou levar a Vanessa também. Anitta, eu quero Anitta. Ela quer Anitta. Anicinha quer Anitta. Anitta, chama a mamãe aqui que é a mamãe da conta. Anitta... Daria de graça pra Anitta. Ela quer muito Anitta. Eu quero muito Anitta. É mesmo? Você vê, Luiz França? Porra, bicho. Neymar, ela daria de graça. A Anitta também, ela ficaria de graça. Até o final do ano, ainda tá na minha meta. Conheceram ela. Dá uma chupadinha na pepeca da Anitta. Sério? E assim, quem mais um cantor assim você daria de graça, Cris? Ai, Roberto Carlos, gente. Eu sou fã da... Cara, imagina o Roberto Carlos comendo ela e como vai você viver. Pimba! Eu preciso saber. Pimba! Pimba! Da sua vida! Pimba! Roberto, tem tantas emoções. É braça e mora, Roberto. Aí faz o apelo. É um pão. Ó, o Sandro... Roberto Carlos é um pão. Ó, o Sandro é muito amigo do Dó de Sirena. É, ó. Que é empresário do Sandro. É a ágil. Faz o seu apelo, ó. Faz o seu apelo aqui, ó. Porque vai chegar nele. Faz o seu apelo no microfone. Sandro! Não, não, não. Fala pro Roberto Carlos. Fala pro Dó de Sirena. Roberto Carlos, eu te amo. Do fundo do meu coração. O meu último strip festival, eu me vesti inteirinha de Roberto Carlos. O Terninho Branco, as luzes do show azul. Tinha o crayon break, a peruquinha. E eu falei assim, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Igualzinho, Chiquinha. O que você faria? Mas fala pra ele o que você faria com ele. O que você faria com ele? Tudo, 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 tudo. O que, por exemplo? Fala pra ele. Ele tá te vendo. O Dó de Sirena tá te vendo. Fala pra ele na câmera. Me chama, me chama. Roberto Carlos, só aqui, ó. Me acha, me acha, Roberto. Ei? Roberto Carlos. Você vê o que é a vida, né? O Roberto Carlos é um cara que as mulheres têm vontade de se aproximar, né? Eu sou apaixonada nele. Você daria também de graça pro Roberto também? Não, não, obrigada. Você preferia... Você preferia quem? Luan Santana. Luan Santana você daria de graça. Luan Santana. Não, não, não. Zé Vaqueiro. Não, não, não. Eu queria Wesley Safadão. Olha! Te espero, hein, aqui depois do podcast. Tchê! Ele já mandou WhatsApp. Peraí, gente, que agora acabou. O Wesley Safadão... Ah, quem gosta de uma sacanagem, uma putaria boa também... Fala. Eu queria o Leonardo, sabia? Eduardo Costa. Eduardo Costa. Eduardo. Leonardo! Leonardo Costa, me chama. Eu já sou mais o Leonardo. Eduardo Costa. O Leonardo também gosta. Eu queria fazer uma DP com o Eduardo Costa e o Leonardo. Como é que é? Eu queria fazer uma DP com o Eduardo Costa e o Leonardo. Uma vez perguntaram assim pro Leonardo. Leonardo, você gosta mais de pingo ou de buceta? Aí ele falou assim, olha, eu queria morar dentro da buceta e sair só de vez em quando pra tomar uma pingo. Isso é bem dele mesmo. Aí uma vez a gente perguntou assim pra ele também, o que que você faz? Qual a primeira coisa que você faz quando você termina de fazer amor? Aí ele falou assim, eu pago e mando embora. Eduardo Costa, chama. O Eduardo Costa gosta de uma sacanagem. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta mesmo. Ele gosta de uma sacanagem. Ele gosta. Tem muitos que gostam. O sertanejo procurou vocês? Já procuraram o sertanejo? Como é que tá isso aí? O sertanejo não, o sertanejo não. Ainda não.